O seu almoço de todos os dias, sem dúvida, é aqui no restaurante do Rondosserve. Pratos maravilhosos, aquela comida super saborosa. E olha só, todas as terças e quartas, aqui no Rondosserve tem a terça e quarta do cliente com preço de R$ 38,90 por apenas R$ 32,90. Agora, gente, olha só as saladas. São mais de 20 opções especiais de saladas preparadas com produtos da mais alta qualidade para que você possa ter aquela refeição super saudável. São mais de 15 opções de pratos quentes deliciosos. O destaque é para aquele grelhado, o salmão grelhado, peixe assado e várias outras opções. Aos sábados, a suculenta feijoada e aos domingos, para o almoço com a família, o tradicional almoço familiar, que tem aquela paeja, tem macarronada, tem massas e também uma churrasqueira com carnes nobres, para aquele churrasco super especial. Restaurante do Rondosserve, aqui na Avenida Joaquim Constantino, bem pertinho da rotatória da Avenida Brasil, a sua ótima opção do almoço de todos os dias.